Aê, aê, esse é o J. Bruninho da RT Eu tô preto, Bruninho não chama Nós passamos até oitocentas, no pescoço o cordão Na queira de mil, elas falam, isso, ela Isso, ela, elas falam, isso, ela Nós passamos até oitocentas, no pescoço o cordão Na queira de mil, elas falam, isso, ela Isso, ela, elas falam, isso, ela Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passamos na rua, elas falam, isso, ela Isso, ela, elas falam, isso, ela Isso, ela, elas falam, isso, ela Elas falam, isso, ela, elas falam, isso, ela Olhando, analisando, pra ver se tá normal Então nós passamos na rua, isso, ela Isso, ela, ela, elas falam, isso, ela Esse, ela, itros, ela, ela Isso, ela, elas falam, isso, ela Isso, ela, ela, ditocentas, no pescoço o cordão Nikeira de mil! Nós passamos a Jeff 800 no pescoço o cordão, na queira de mil, elas falam, isso, ela, isso, ela, elas falam, isso, ela, isso, ela, elas falam, isso, ela, elas falam, isso, ela, nós passamos a Jeff 800 no pescoço o cordão, na queira de mil, elas falam, isso, ela, isso, ela, elas falam, 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 isso Nós passa na rua, elas falam, esse é o grau, NT é o grau, os moleque é o grau, dople é o grau Nós, 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 nós passa de F8, senta-se no pescoço cordal, na queira de mim Elas fala, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco, elas falam, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco Esse é o J. Bruni da NT, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco Eu tô preto, Bruni, eu não te amo Nós passa de F8, senta-se no pescoço cordal, na queira de mim Elas fala, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco Nós passa de F8, senta-se no pescoço cordal, na queira de mim Elas fala, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco Olhando, analisando, pra ver se tá normal, quando nós passar na rua Elas fala, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco, elas falam, esse, ela, tronco, esse, ela, tronco, elas falam, esse, ela, tronco, 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 esse Ela passa de ela, senta-se no pescoço do cordão Na queira de mil Ela fala isso, ela trunca Eu tô preto Bruninho, eu te amo Eu passei, eu te amo